Oi! Sabia que eu sou o cara do Minecraft? E hoje vamos ter altas aventuras! Então, bom vídeo! Ai meu Deus, tá chegando o Halloween! Tá chegando, tá chegando! O que que eu vou comprar de fantasia de Halloween? O que que eu vou... O que que eu vou... O que que eu vou fazer? Epa! Parei! Parei! Posso fazer roupa? O que que eu vou fazer? Vou fazer uma roupa... Uhum! Peraí! Peraí! Vou fazer uma roupa... Uhum! Um... Um fiozinho aqui... Pum! Então pronto! Um... Dois... Três... E... Bora! Ficou com medinho? Ehehehe... Mas deixa eu tirar essa máscara, sabe? A máscara me atrapalha muito! Deixa eu botar essa daqui... Deixa eu botar essa daqui... Eu vou ficar assim mesmo... Ai... Agora eu acho que eu vou pescar um pouco... Vamos ver se tem algum bichinho no lago pra pescar... Viram isso? Tem alguma coisa aí... Onde é que tá o negócio? Vamos ver... Vamos ver se o negócio vai... Vamos ver se esse negócio vai crescer... Vamos ver... Não tá afundando... Espera um pouco... Espera... Espera... Deu... Não peguei nada aqui do... Uhum... Será que dá pra pescar? Espera aí... Olha aí... Olha aí gente... Olha aí que legal gente! Olha aí... Olha aí... Olha aí... Olha aí gente... Olha aí... Olha aí... Olha aí... E aí Isso Não pesco nada Que saco Que saco Ai Ai, deixa eu comprar minha casinha Ai, deixa eu Vou pegar minha casinha Vou tirar essa roupa Essa roupa é muito quente Tá Tem essa roupa Aham Ai meu Deus O que aconteceu comigo? O que aconteceu? Continua no próximo episódio Não se esqueça de deixar seu like Se não Eu vou pegar meu anzol E Te Piscar Vou piscar você Boa noite Gente Até o próximo vídeo Não se esqueça de se inscrever no canal Não se esqueça de deixar seu like Até a próxima Até a próxima Tchau Tchau